Dá pra ouvir, meus amigos? Ó, a cigarra É, menino Agora aí Tem quentura aqui, meus amigos Aqui tem quentura no mundo A lua, como tá a lua Não é sério, corre, tu só tá rachando A lua, como tá a lua 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 A lua A lua A lua, como tá a lua A lua A lua, como tá 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 a lua Não sei se pode ver Eu tô em pé aqui Em pé no meio do tempo, cara Fiquei bem paradinho Bem quietinho aqui E não me viram A mãe deles vinha Com eles Detrás daquela jurema Daquela moita Ela me viu Aí ela ficou quietinha e voltou Aí eles ficaram ali e vieram Beberam a água Bebeu a água e voltou pra lá Pra onde ela tava Que imagem linda, cara Sinceramente Bonito demais, vinho A benção de Deus Nunca pensei que eu fosse fazer um registro desse, cara Valeu aí, ó Tamo junto aí, meus amigos Deixa o like aí, você gostou aí, ó Tamo junto dos amigos Dá pra ouvir, meus amigos Ó A cigarra É Agora aí Tem quintura aqui, meus amigos Aqui tem quintura no mundo A lua, como tá a lua Mesericórdia Só tá rachando, cara Chapéu aqui Um bornazinho aqui com água Olha como é que tá aí O cenário do sertão aí, ó Seco Seco rachando Rapaz Como vocês Hoje não deu certo aí Hoje não deu certo aí E agora de manhã Agora, a tarde Tempo aí Beleza Beleza, meus amigos Falou Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo aí Com fé no Senhor Jesus ali, ó A Maria Fita A Maria Fita ali Falou, falou Tamo junto Tamo junto Tchau